É verdade. Qual foi a aula que você mais gostou? Olha, apesar das divergências, as aulas sobre Freud, que são muito, achei muito bacana, eu acho que eu já tinha assistido outras aulas suas com outros livros, outras propostas biográficas do Freud, e assim, você consegue manter o nível alto de qualidade de humor, apesar de não ser freudiano, apesar de... O livro que eu acho que mais me apaixonei, eu já conhecia, mas me deter a fundo, Os Loucos pela Vida, eu acho que foram muito interessantes. Qual foi a aula que você menos gostou? Olha, na verdade, assim, a aula que eu menos gostei, acho que foi Freud Antipedagogo, porque fiquei com muito... Eu acho que até encaminhei um e-mail para você, achei que se deteve pouco na matéria, e eu queria mais, porque estava apaixonada lá pelo Freud Antipedagogo. Pela Caterine Millot. Caterine Millot, exatamente. Mas, assim, em termos de humor, foi a melhor aula para mim. Achei muito bacana. Você assistiu ao vídeo que eu gravei a primeira vez e depois regravei, ou assistiu só a segunda parte? Assisti os dois. Assisti os dois, assim. Cara. Muito bacana. Achar uma sintomia, assim, porque não é freudiano, né? Então, tinha muitas... Não é lacaneando, né? Tinha muitas questões lá ligadas a isso e uma capacidade de entendimento, mas sem se misturar muito com aquilo, passando só o essencial. Porque eu acho que o concurso, na hora da prova, tem a questão do fator sorte, né? Você... Eu acho que quem... Pelo menos é a minha percepção. Eu acho que quem estuda bastante vai ter um pouquinho de probabilidade melhor de ter uma sorte mais bacana, porque ali, na hora daquele encontro rápido, você não pode se misturar com o material. Tem que estar tudo ali muito separado. Você, a roupa... As caixinhas. Exatamente. E eu acho que o Psicologia Nova, ele traz essa proposta. Assim, que eu particularmente não... Na verdade, não conheci outro curso da nossa área, porque, sinceramente, assim... Vou fazer aqui uma propaganda para você, mas, sinceramente, eu não conheço outro curso que entenda essa lógica de concurso, sabe? Tem uma lógica funcionante ali. E, assim, eu desconheço outro curso que consiga objetivamente ali naquele momento poder dar o recado, né? Adoro, adoro o feedback. E, assim, nós não começamos assim. Você me conheceu lá em 2013, e aí você viu que houve uma evolução grande da nossa forma de dar aula e tal. E você me conheceu ainda na outra encarnação, na outra empresa. Em 2014, a gente criou Psicologia Nova, e o resto é história. Isso é importante. Um dia ainda vou liberar no Instagram, no YouTube, aquela aula da Catarina e Milô. Foi um vídeo, gente, para quem não acompanhou, pouca gente chegou a assistir, inclusive, do nosso curso, onde, assim que eu subi, e eu assisti de novo depois, eu, caramba, será que eu falei alguma coisa errada? Aí, às vezes, eu assisto meus vídeos para ver se dá para melhorar. E aí, eu tiro do ar para regravar. Enfim, estou melhorando isso na terapia. E aí, quando eu terminei de assistir, eu pensei, cara, eu não acredito que eu subi um vídeo inventando uma história gigantesca para criar um enredo, para explicar a ideia do antipedagogo. E era um vídeo, assim, que a história era o menos importante. Ele estava entupido de conceitos. Exatamente. Aí, eu não sei se foi você ou foi uma outra aluna que falou, ó, vídeo muito bom, legal, mas o que está no edital é só um capítulo. Você gravou o livro todo. É só um capítulo. Foi você que falou? Não sei se foi você que falou por e-mail. Não, não, acho que não. Uma colega nossa. Na hora, eu tirei do ar. Na mesma noite, eu fiz o roteiro para o dia seguinte, para gravar a aula. E aí, subi só o capítulo, que era quase nada. Tirou toda a graça. Mas deu certo. Na época que a gente ficou pensando, assim, eu acho que ele, alguém, aí começa a paranoia. Alguém não gostou da aula, porque ele falou muito, assim, um pouco da, de maneira muito pessoal lá da Caterine, e vai que alguém vai contestar isso. Mas, na verdade, não tem nada disso, né? E você, na verdade, você criou uma pecinha de teatro ali muito bacana. Foi, porque... Trivial. Psicanálise não é trivial. É por camadas. Não existe essa coisa, ó, é uma tabelinha, é isso. Assim, eu vou... Eu trabalhei muito tempo com a TCC e posso falar isso sem ter medo. A TCC, você bota, faz uma tabelinha, conceitos, articula isso, tal, bonito. Não, psicanálise é outra coisa. É outro nível. Tu chegou a trabalhar com alguma abordagem, Rose, o trabalho hoje em dia? Olha, por incrível que pareça, assim, eu acho que o profissional, ele também passa por um processo, comigo foi assim, não sei, passa por um processo de desconstrução, da questão de linhas, eu já fui raixiana, muito lacaniana, e hoje, na verdade, eu sou humana, no sentido de ter uma escuta e poder devolver isso para o outro, mas eu posso dizer que hoje eu não tenho nenhuma linha, embora eu goste de algumas coisas, mas hoje não, mas já tive essa coisa, inclusive, ah, ele não é freudiano, está falando dessa forma, dos textos do Freud, é porque não entende os conceitos. Eu ouvi muito disso. Já? É, eu acho que a gente acaba passando mais por um processo de desconstrução de tudo isso, e com relação, é o que você coloca, com relação ao concurso, para fazer uma prova, não interessa se você é freudiano ou se você não é freudiano, só interessa se você efetivamente compreendeu aqueles conceitos. Então, acho que tem um pouco isso. Então, quando você me pergunta se eu tenho ou não tenho, hoje, eu acho que estou mais nesse processo de desconstrução, embora é dos entulhos que a gente faz novas construções. E assim, você ainda continua com a base psicanalítica, então, porque isso é da ética psicanalítica, essa desconstrução. As outras abordagens, elas não têm isso. Eu peguei aquela aula da Catarina Milor, eu reorganizei ela, claro, e, por coincidência do destino, eu usei praticamente a mesma aula, os mesmos conteúdos, só que sem a historinha por trás. Deve ter muita gente curiosa com essa historinha, para uma especialização. E aí eu lembro que, em seguida, eu dei uma aula sobre psicanálise e saúde pública. E meu papel era mostrar o quanto a psicanálise influenciou na reforma sanitária, nos jargões que nós utilizamos no trabalho em grupo, etc. E eu descobri coisas maravilhosas, coisas que vêm da... não da psicanálise em si, mas dos psicanalistas justamente desconstruindo. Por que isso? Por que isso? Qual que é o objetivo? O que está por trás disso tudo? Então, eu acho que essa polifonia, ela é bastante útil. Algumas mensagens aqui dos nossos colegas. Ana Kelly Souza fala, um caminho doloroso, mas depois que passa, deve ser maravilhoso. Parabéns, Rosa. Acho que já tinha lido essa. Poxa, mais que entrevista, a Fernanda Roberto nos saúda aqui. Parabéns, Rosa. Obrigada pelo discurso jornal, pela oportunidade. Fernanda, quem sabe a próxima não é sua. Entrevista. Débora, entrei pelo cargo administrativo, esperei seis anos para um concurso interno, passei em primeiro lugar para psicologia na reabilitação. Débora, foi no INSS isso? Conta para mim. Agora, quero tentar TJ de São Paulo com vocês. Cada um sabe seu ponto de embreagem. Fez escola aí, fez escola. Débora, fala para mim, foi no INSS isso? Se foi, vamos conversar, vamos trocar uma ideia aqui. TJ de São Paulo, esse mês ou outro, no máximo, deve sair. não sei se vai sair com bibliografia. Se sair, vocês sabem onde é que vocês vão estudar.